Próximo das 16 horas de ontem, no cruzamento das ruas de Asiretã e Goianazes, área central de Pato Branco, este Corolla acabou colidindo contra esta caminhonete. Mesmo com a pancada forte da colisão, nenhum dos condutores sofreram ferimentos, apenas danos nos veículos. O local é de grande movimento em Pato Branco.